O que aconteceu nessa viagem da praia me deixou extremamente assustado. Rapaziada, a Lívia tá falando que vai entrar no mar. Chegamos aqui na praia agora. Tá animada, Lívia? Não! Então vamos fazer o seguinte. Vamos descer aqui na escadinha primeiro. Ó, beleza. Agora que a gente chegou, você solta o chinelo. Natália vai olhar o nosso chinelo. E é o seguinte. Quem chegar primeiro no mar, vence! Vai, volta! Não! Volta aqui! Volta aqui, eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou pegar! Não, 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 não! Não, eu vou pisar primeiro no mar. Ai, meu Deus, o mar tá vindo! Gente, olha como que o mar tá forte, mano. Não tá dando pra entrar direito na água, sério mesmo. A Lívia tá doida pra entrar, né? Amor, tu acha melhor você entrar com ela, tá? Eu entro com ela. Inclusive, seu cabelo tá lindo, mas é isso. Pronto, as duas estão entrando. Elas devem entrar ali no fundo. Mas, amor, entra de uma forma responsável, hein? Não vai até onde vocês não conseguem. Gente, olha isso, mano. Toda hora eu tô encontrando essas pedras. Umas pedras que simplesmente param. Ai, ela tá... Ela é mole, olha isso. Caramba, eu não sabia. Oi! Que isso? Cadê a Lívia? Cadê a Lívia, amor? Amor, cadê a Lívia? Você não tá vendo ela? Mas você tava com ela aí agora. Não, pera. Volta, volta. Eu vou ter que entrar. Eu vou ter que entrar. Cadê ela? Ela tava com você ali agora, amor. Não, amor, você tá brincando comigo. Então eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá atrás dela. Não, meu bem. Vai ser pior. Foi mais pra cá ou mais pra lá? Eu não sei direito. Eu acho que eu tava aqui. Ah, mas como é que você perdeu ela assim, velho? Eu não sei. Eu tava olhando e de repente ela sumiu. Tá, vamos chamar ajuda. Tem, tem salvavidas por aqui. Ah, onde? Lívia! Lívia! Tá bom, eu vou entrar então. Vai atrás de salvavidas, tá? Eu vou entrar, eu vou mergulhar. Eu não sei onde tem salvavidas. Eu acho que se você for pra lá, você consegue achar mais fácil. Tá, tá. Meu bem, meu bem, meu bem. Não, é trollagem. É o quê? É mentira. É mentira. Cadê a Lívia então? Olha pra lá. Atrás de você o tempo todo. Ah, você tá brincando comigo, velho. Ué, ela quis brincar na areia e eu deixei. Pera, eu não tô acreditando. Vamos mostrar o apartamento, meu amor? Vamos. Ó, gente, vou fazer um tour aqui pelo apartamento pra vocês verem aonde a gente vai passar nossos próximos dias. Esse aqui é o quarto. Entrando aqui nessa porta, a gente tem acesso ao nosso closet. Agora, saindo aqui do nosso quarto, a gente tem esse corredor enorme, mano. Sério, olha a distância que é até lá no fundo do apartamento. Aqui no corredor, primeiro quarto aqui é o dos meus pais. Saindo aqui também, a gente tem aqui à esquerda o quarto da minha irmã. Aqui é um outro quarto que a gente não tá usando, né? Porque é um quarto extra que sobrou aqui. Esse aqui não é suíte. Mas, enfim, saindo desse quarto, temos aqui a primeira porta pra... Ah, não, isso aqui é um banheiro. Esse é um banheiro, deixa eu acender a luz. Um banheiro, né? Esse aqui é um banheiro social mesmo, na casa. Aqui nós temos a primeira saída do apartamento e uma cozinha. Inclusive, tem um frango aqui que tá descongelando, hein? Tô achando que eu já sei quem que vai ser o... Meu bem, deixa eu te falar. Parece que chegou uma encomenda pra mim. Sua mãe falou que eles desceram e parece que chegou. Tá lá no porteiro, eu vou lá buscar, tá? Tá lá no porteiro? Tá. Tá bom. É... Eu continuo o tour sozinho, então. Aqui agora é a melhor parte do apartamento, mano. Olha o tamanho dessa sala. Uma sala bem espaçosa, bem gostosa. Aqui é o sofá, onde a gente senta pra assistir alguns filmes. Mesa de jantar, onde a gente come, né? E janta. É pra isso que serve uma mesa de jantar. Aqui é a nossa parte preferida, mano. Essa aqui é a nossa varanda, tá? A gente tem vista pra toda essa extensão da praia. Olha que praia linda, inclusive, mano. Tem aqui, inclusive, alguns armários, mano. Olha isso. Eu não tô entendendo por que que tem umas garrafas de refrigerante aqui com água, né? Deixa eu ver o que que tem dentro dessa gaveta, mano. Olha isso. Tem aqui uns controles, uma raquete. Algumas coisas que, às vezes, alguém usa, né? Quando vem pra cá pra esse apartamento também. Olha isso. É um negócio de ping-pong. Dá pra gente jogar ping-pong, tá? Deixa eu fechar isso aqui. É... E deixa eu ver essa outra gaveta aqui também. Aqui, pelo visto, já tá meio bizarro. Olha isso, mano. Tem papagaio. Olha que da hora. Um dos papagaios bem antigos, pelo visto. Porque, olha isso, tá todo rasgado. Será que dá pra voar ainda? Normalmente, papagaio funciona assim, né? Vem o vento e faz o papagaio voar. É, mas esse aqui eu acho que não tá nada aerodinâmico mais. Vamos deixar esses papagaios aqui. Olha isso. Tem uns bem quebrados aqui, inclusive. Deixa eu tentar tirar. Nossa. Olha isso. Isso aqui, pelo visto, era pra ser um papagaio, tá? É, enfim. A gente pode ir pra praia agora, inclusive. Tá bom. O que é isso, amor? É, acabou de acontecer uma coisa muito bizarra. Como assim? O que aconteceu? O que você tá assustada? Cadê a sua encomenda? Eu nem cheguei a descer. A hora que eu entrei no levador, eu entrei com uma senhorinha. E aí a gente começou a conversar. E ela me contou uma coisa muito estranha. Como assim, contou uma coisa estranha? O que foi? Olha só. Ela falou que mora aqui tem muitos e muitos anos. Desde que o prédio tinha acabado de ser construído. Tinha um senhorzinho que morava aqui. Só que a vida dele era ficar no apartamento e ir pra praia soltar papagaio. Ficar no apartamento e ir pra praia soltar papagaio. Como assim? Então ele só ficava no apartamento e depois ir pra praia soltar papagaio e não fazia mais nada da vida? Não, parece que não. E isso que é muito bizarro, não é? Sim. Mas tudo bem. Mas o que que tem? É só isso? O problema dessa história toda é que esse senhorzinho simplesmente desapareceu. Ah, mano. Isso já tá começando a ficar bizarro, tá? Eu não sei se eu quero saber o resto dessa história, não. Não, deixa eu te contar. Porque é muito estranho. E aí ele desapareceu e todo mundo ficou tipo sem saber pra onde ele foi. Ah, mano. Calma, isso já tá ficando bem bizarro, tá? Bem bizarro. Tem mais? Eu não sei se eu quero saber, não. Mas tem mais. Ela falou, sim, que algumas noites dá pra ver papagaios voando no céu ali na praia. Só que o que não dá pra ver é quem soltou esses papagaios. E aí por isso que eles criaram essa lenda de que provavelmente é ele que solta esses papagaios. Ah, meu bem. Por que que você foi me falar isso? Tá, mas isso é só uma lenda. Ah, quer saber? Tudo bem. Tem esse velhinho que solta papagaio. Peraí. Você falou que ele solta papagaio? Isso. Mas é aqueles papagaios, aquelas pipas de soltar com linha assim? Exatamente. Ai, mano. Eu preciso te mostrar uma coisa. O que, meu bem? Não tô entendendo mais nada. Vem cá, vem cá. Eu tava aqui fazendo tour com a galera pelo apartamento e olha o que eu encontrei. Quando a gente abre essa gaveta, olha o que que tem aqui. Ai, meu Deus, meu bem. Pois é. São papagaios, velho. Só que calma, calma, calma. Não é porque tem pipa aqui que significa que essas pipas são desse velhinho, tá? Porque eu vou te explicar. Eu já vi várias pessoas soltando pipa aqui nessa praia. Então, várias pessoas que moram aqui perto devem ter pipa guardada no apartamento, entendeu? Ou seja, tem chance, eu acho que a maior chance, na verdade, é desses papagaios aqui, eles serem simplesmente do dono do apartamento e não tem nada a ver com esse velhinho, entendeu? Eu não quero nem pensar nessa possibilidade, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos lá encontrar com a Lívia e ficar perto dela, porque ela não pode nem sonhar que essa lenda existe, tá? Vamos lá. Gente, olha como é que ela já tá indo pra praia sozinha. Tá indo sozinha já com o baldezinho dela. Olha o que eu achei. O que que você achou? Olha, uma concha. Olha que concha linda que ela achou, amor. Ai, por que que você molhou meu pé? Ela molhou meu pé, velho. Ela me deu uma concha de presente e molhou meu pé. Nossa, Lívia, você só deu uma concha pra ele, eu queria uma também. Tá, vou procurar outra. É, né, esse aqui, só porque ela me deu uma concha, você vai querer uma também, né? Eu queria uma concha. Ih, olha, já foi correndo lá buscar. E Lívia, eu vou te ajudar. Vou procurar uma concha também, uma concha mais bonita do que ela vai achar por sempre e eu vou ficar com ela. Não, você vai ver. Você vai ver. Olha só, olha só. Achei essa aqui, que tem um detalhe bem diferente. Eu achei. É o que, Lívia? Eu achei. Deixa eu ver. Olha essa concha, é bonita, hein. O que mais? Você trouxe uma. Ah, você achou uma? Olha essa que eu achei até agora. Duas. Olha essa amarela, que bonita que ela é. Quer uma pra você? Essa é a boca. Você pegou de mim? Eu ia te dar. Você pegou, você ia deixar. Ah, mas agora eu vou achar umas mais bonitas ainda. Mano, eu sei que dentro da água também tem um pouco de concha, tá ligado? Não é só do lado de fora. Ó, vem onda direto. Que isso? Que isso? O que foi, Lívia? O que você tá gritando? Lívia, o que aconteceu? Eu acho que algum bicho me queimou, me cocô. Como assim? Aqui na sua perna? Sim. Mas onde você tava? Você tava meio dentro da água? Eu tava meio dentro da água. Meu Deus. Tá, deixa eu colocar essa concha aqui. Vem cá, me dá a mãozinha. Você consegue andar comigo? Só um pouquinho? Vem devagarzinho. Isso. Vamos lá pra Natália. Amor, olha o que aconteceu com a Lívia, amor. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que simplesmente ela tá falando que algum bicho meio que deu um incômodo na perna dela. O que é isso, Lívia? Eu acho que foi uma água viva, tá? Não, aqui tem água viva? Uai, amor, isso é um mar, né? Todo mar tem água viva. Ai, meu Deus, meu bem. Aonde que foi? Foi nessa perna? Lívia. Mas aonde que foi, Lívia? Porque não tá aparecendo nada. É, vamos fazer o seguinte. Eu vou buscar mais água que eu quiser lavar. Isso, joga um pouquinho de água. Eu vou comer água do mar. Eu acho que não pode ser água do mar. É, amor, eu tô achando que é melhor a gente ir pro apartamento, tá? Tá, cheguei. Deixa eu ver se eu passo a pomadinha. Onde que é? Eu acho que é bem aqui, tá vendo essas bolinhas? Entendi. Tá, deixa eu passar em tua pomada. Passar a pomadinha, espalhar bem na área. Ai, eu vou te fazer. Devagar? Tá, tô indo devagar. Tô indo bem devagar. Ai, meu bem, cuidado. Aí, ó. Eu acho que a gente cobriu uma área boa. Fala, rapaziada. Eu tô aqui hoje na praia. Tô aqui, inclusive, com a Lívia, que tá brincando aqui. De que, Lívia? Jogo da velha. Jogo da velha, ela tá brincando aqui com o meu pai de jogo da velha. Inclusive, Lívia, sabe o que que eu trouxe pra gente fazer? Drone. Não, na verdade o drone também, mas eu trouxe uma outra coisa pra gente fazer aqui na praia. Prancha. Isso, eu trouxe uma prancha pra gente brincar. Epa. Ah, então vamos entrar então, vambora. Não, Lívia. Ela já deitou na prancha aqui no início. Lívia, a ideia, a ideia é a onda te trazer de lá até aqui. Se você já estiver com a prancha aqui, a onda vai fazer o quê? Ah, vem cá, sou. Vamos levar a prancha lá pra frente? Cuidado! Segura! Nossa, deu até duas. Boa, boa. Subimos de novo. Tamo de boa, tamo de boa. Eita. Boa, boa. Caramba, mano. A gente tá na hora aqui, tá? Aqui dá pra se divertir. Mano, e pra lá, eu nem mostrei pra vocês, mas pra lá tem um monte de tartaruga, mano. Um monte. Lívia, espera. Que isso? Que isso, amor? Não bate o pé. Olívia, que isso? Traz a Lívia de volta. Tem muita onda. Lívia, onde você tá indo? Eu tô indo pra lá, eu quero ir pra lá. Pra ilha? Lá? Não, Lívia. Você não consegue atravessar esse oceano inteiro com essa prancha, não, Lívia. Não tá, Lívia. Não, puxa ela, puxa. O problema é que ela tá batendo o pé, velho. Lívia, para. A Lívia tá querendo nadar pra lá. Pera, vamos ter que puxar. Lívia, vem pra cá, Lívia. Lívia. Para, Lívia, de bater o pé pra ir pra lá. Olha isso, mano. Ela tá querendo ir pra lá. Para. Eu não tô vindo. Por que tá vindo água no meu rosto? Que? Você não vai conseguir ir lá pra aquela ilha, Lívia. Não vou voltar. Me dá a cordinha. Me dá a cordinha, amor. Me dá a cordinha. Pega aí. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar. Boa. Boa. Tô puxando a cordinha, você vai empurrando daí, amor. Vai empurrando daí. Lívia. Não pode ser isso, Lívia. Vem. Não. Ela tá se divertindo, só que ela tá indo pro fundo. Segura aí, amor, na prancha. Eu tô puxando. Eu tô puxando. Segura firme. Segura firme. Calma, Lívia. Você não vai pra ilha agora. Não tem como. Ai, mano. Calma, eu tô tentando. Tá difícil. A corrente tá puxando a cordinha pro fundo. Tá, acho que eu tô conseguindo. Tô conseguindo. Calma, segura. Boa, boa, boa. Vem. Aqui dá, aqui dá pé. Ai, que beleza. E aí, rapaziada. Tô preparado aqui pra ir pra praia. O cabelo tá meio esquisito. Mas vamos preparar as coisas pro nosso dia. E aí, meu amor. Tá pronta? Tô, tô pronta. Tá pronta pra ir? Hoje eu vou mostrar tudo com a minha visão. Rapaziada, quando eu falei que era uma aventura, vocês não acreditaram, né? Olha onde que a gente tem que entrar pra ir pra praia que a gente quer. Tendo que entrar aqui nessa trilha meio natural, tá ligado? Meio exótica. Natália tá ali na frente. Amor, me espera, amor. Amor, me espera. Amor. Que isso? Ela tá indo... Amor. Ah, amor. Eu vi você entrando aí. Amor, onde você tá? Ah, tô te vendo. Olha isso, mano. Eu queria te trolar. Chegamos aqui na praia que eu tava falando. Olha que praia maravilhosa, mano. Lívia já tá aqui, né, Lili? É. Como que tá aí a água? Gelada. Tá muito gelada? Deixa eu ver. É, tá gelada mesmo. E olha como é que aqui é cheio de concha, mano. E tá cristalina, tá? Dá pra ver tudo. Inclusive, você sabia que tem tartaruga aí pra dentro? Eu sei. Eu vi. Ah, você viu ontem? Não, eu vi hoje. Sério? Sério. Quando tá montando no caminho... Nossa, meu chinelo! Meu chinelo! Meu chinelo, Lívia. Ai, peguei um. Ai, pega o outro. Pega o outro. Pega, ele vai embora. Boa! Caramba, eu achei que eu ia perder meu chinelo. Rapaziada, minha mãe falou que veio uma tartaruga logo por ali. Peguei a prancha e vou tentar ir pra lá, ó. Vamos lá. Beleza? Tô na prancha. Tô na prancha e nadando. Vamos lá, vamos ver se a gente vê essa tartaruga. Tá bem pra cá. Eu tô cansado já. Mas olha só, tô conseguindo. Tô conseguindo ir. Tem que ir mais devagar pra gente não assustar ela. Ó, caraca, tem um barco logo aqui do meu lado, mano. E aqui tá fundo, tá, gente? Vocês não tem noção, mas aqui deve ter uns 4 metros pra baixo. É, a tartaruga tava por aqui. Era pra ela tá aqui ainda, né? Só que eu não tô vendo tartaruga nenhuma. Vocês tão vendo alguma coisa? Tartaruga! Mano, eu não sei se vale a pena eu mergulhar aqui agora pra tentar olhar. Vocês acham que vale? Deixa eu ver. Vou tentar, ó. 3, 2, 1, hein? Não dá pra ver nada. Nada, absolutamente nada. Mano, eu tô muito fundo. Vocês não tem noção. Eu vou tentar mostrar o quão fundo eu tô. Olha só. Vocês viram alguma coisa aqui de baixo? Porque eu particularmente não vi nada, mano. Nada. E o áudio deve estar horrível da câmera. Porque agora tá cheio de água. Enfim, eu acho que realmente não vou conseguir ver essa tartaruga. Opa! Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Mano, eu vou lá. Eu vou lá, pera. Tem alguma coisa ali. Eu vou lá. Calma. Eu preciso remar. Eu preciso remar. Eu vi alguma coisa ali na água, mano. Ali. Vocês tão vendo ali? Tem cima da água. Calma, eu vou chegar até lá. Eu vou chegar até lá. O que que é isso, mano? Ah, mentira. É o que eu tô pensando? Ah, mano. Isso é um pedaço de folha. Eu achei que era alguma coisa. Algum animal. Eu acho que vai ser bem difícil a gente achar. Uma tartaruga. Fazendo tanto barulho com essa prancha. Ah, vamos voltar pra lá. Rapaziada, eu tô tentando voltar lá pra praia. Não sei se o áudio tá bom. Mas eu tô tentando voltar e não tô conseguindo, mano. Eu tô tentando remar com as minhas mãos aqui. Segurando na prancha com uma mão e remando com a outra. Mas tá bem difícil, tá? Tá bem difícil. Parece que a maré tá me puxando pra lá, ó. E pior que eu tô atrás desse barco. Eu não consigo ver a Natália que tá bem atrás dele. Deixa eu tentar sair pelo menos do barco. Amor, eu não tô conseguindo voltar aí. Vem. Me puxa aqui. Mano, ela tá falando que é fundo. Aqui é muito fundo e eu não tô conseguindo voltar. Eu tô tentando remar, mas eu não tô conseguindo ir pra frente. Olha isso. Olha isso. Parece que a maré tá me puxando pra trás. Tá me puxando pra trás. Ai. Meu Deus. Eu caí. Eu caí da água. Calma. Calma. Eu tenho que manter a calma. Nesses momentos a gente tem que manter a calma. E tentar nadar na diagonal. Eu vi isso num programa de televisão. Eu não sei se é verdade. Mas eu vou tentar fazer isso. Vou tentar nadar na diagonal. Aqui não tem nenhum animal, né? Eu vou tentar nadar pra trás. De costas. Eu acho que eu consigo nadar de costas. Eu consigo chegar até a margem de novo. Vai. Calma. Calma. Deixa eu ir com calma. Amor. Amor. Ela tá falando que já não dá pé. Mano, olha. Eu tô nadando pra caramba. E até agora eu não saí de perto do barco, mano. Eu não saí de perto do barco. Eu tô tentando. Eu tô tentando segurar na prancha e remar. Eu não consigo remar e segurar ao mesmo tempo. Calma. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu tô tentando mergulhar pra remar. Mas tá difícil. Calma. Eu passei do barco já. Eu já passei do barco. Dá pra eu ir empurrando um pouco. Calma. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Calma. Eu tô devagarzinho. Eu tô chegando. Devagarzinho. Eu tô chegando. Calma. 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 Eu tô quase, amor. Eu tô quase. Vem. Vem, amor. Eu não consigo. Eu não tô até aí. Eu tô quase, eu tô quase. Boa. Boa. Ai. Tá tudo bem. Rapaziada, seguinte. Olha essa chuva que tá rolando aqui hoje. É. Agora até tá parecendo que a chuva tá tranquila, mas vocês não tem noção o tanto que choveu durante a noite. Foi uma tempestade de verdade. Amor, você viu o tanto que tá chovendo? Vi, inclusive as portas estão todas fechadas. Pois é, justo no dia que a gente ia pra praia. Como é que a gente vai pra praia nessa chuva agora? Agora a gente vai ter que ficar aqui em casa. Ah, não, Liv. Eu não quero ficar aqui em casa. Eu quero ir pra praia. Amor, o que que dá pra fazer pro sol voltar? Ah, meu bem. Dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. É só esperar. É. Então, pelo visto, perdemos. Mais um dia de praia. Porque o dia de ontem a gente já perdeu por causa de chuva também. Amor, você tá com medinho de ir pra praia na chuva? Não, não é medinho, não. É porque tá chovendo. A chuva tem gotas geladas. E outra, tá? Os portais de notícias estão falando que pode acontecer uma tempestade mesmo a qualquer momento. Inclusive, eu acho que isso aí já é uma tempestade. Porque tá chovendo pra caramba. Então, eu te desafio a ir lá na praia e entrar no mar nessa tempestade. Até parece, né? Durante uma tempestade dessa, você acha que eu vou lá na praia nesse frio, com essa tempestade de vento, de chuva, de tudo, e entrar no mar ainda? Sim. E se você conseguir, eu te dou mil reais. Tá. Aí já me chamou atenção. Mas quem me garante que você vai me dar esses mil reais? Uai, paga pra ver. Eu duvido, porque tá muito frio. Ah, duvida? Então, peraí que eu vou pra lá agora. Beleza, rapaziada. Já tô aqui fora, tô preparado pra entrar nessa chuva. E pra mostrar que eu vou ganhar esse desafio, eu vou entrar agora. Vamos lá, vamos lá. Entrei. Entrei, entrei. Vamos lá pra praia rápido. Ai, mano. Olha isso. O chão tá cheio de poça de água até chegar na praia. Cheguei. Cheguei na praia, mesmo com essa tempestade. Olha isso, mano. Não dá nem pra ver o fundo do mar direito. A areia não tá seca. Não tá nada seca. Mas eu cheguei. Eu tô na praia no meio da tempestade. Mano, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Olha isso. Isso aqui é o mar durante uma tempestade. Ah, inclusive, o desafio não era só vir na praia. O desafio também, eu tinha que entrar no mar. Então, mar, se prepare porque eu vou entrar agora. Não, o chinelo eu vou deixar aqui, onde tá seco. É seco também não, né? Porque tá tudo molhado. E vamos entrar no mar. Tomara que não caia nenhum raio. Espera aí. Nossa, tá muito fria a água, mano. Olha isso. A água tá muito, muito, muito gelada. Vocês não têm noção. Ó. Vocês ouviram o barulho? Isso aí é barulho de raio, tá? Mano, olha que água gelada batendo aqui na minha perna. Espera aí. Entrar no mar não significa mergulhar. Entrar no mar significa que eu tenho que encostar no mar, né? E, teoricamente, eu acabei de entrar no mar. Eu tô no mar durante uma tempestade. Mano do céu, não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Sério, ninguém tem coragem de fazer isso, gente. Todas as praias estão vazias. Todas, absolutamente todas. Eu acho que só existe eu aqui nessa praia, no meio dessa tempestade. Inclusive, eu já tô ficando todo molhado. Tô ficando com frio. E lembrando, tá? Não façam isso. Não façam. Isso não é uma coisa de se fazer. Mas, eu consegui. Cumpri o desafio. Estou na praia. E, mano, eu acho que eu vi alguma coisa ali no mar. Eu acho que eu acabei de ver alguma coisa ali no mar. Bom, será que durante uma tempestade, os peixes e tubarões ficam fazendo o quê? Porque, de verdade, eu vi bem ali alguma coisa no mar. Eu não sei se foi perto daquela pedra ali, um pouquinho mais pra esquerda. Tá vendo ali? Fazendo barulho ali, fazendo coisa no mar. Eu não sei se vocês estão vendo. Eita, eu acho que... Eu acho que eu não vou mergulhar nesse mar, não, mano. Eu vou falar pra Natália que eu entrei no mar. Entrei, pelo menos, colocando a perna no mar. E já contou. Vamos ver se vai contar como mil reais. Mas, olha que da hora, mano. Eu estou na praia, no meio de uma tempestade. Pera, será que nas pedras fica cheio de poça de água gigantesca por conta dessa chuva? Eu vou ter que ver isso. Eu vou ter que ver isso agora. Caraca, rapaziada, estou chegando aqui nas pedras. E olha como que a água está batendo nas pedras ali com muita força. Sério, numa chuva, não é legal fazer isso que eu estou fazendo, tá ligado? Não é mesmo. Estou entrando aqui no meio das pedras. E parece que não tem nenhum lago artificial que foi criado aqui. E olha só, normalmente ficava vários caranguejos andando por aqui. Mas eu acho que como está chovendo, eles estão todos intocados no momento desse. Caranguejos! Animais! Amor, amor. Entrei, entrei. Fui lá na praia, no meio da tempestade. Você entrou no mar? Então, entrar no mar já é uma coisa um pouco mais complicada. Porque está na tempestade, né? Mas eu pelo menos coloquei meus pés na água. A água chegou até aqui, mais ou menos. Isso é considerado entrar no mar, não é? Não, entrar no mar é mergulhar, nadar, entrar no mar. Isso não meleu, não. Não, entrar no mar.